Olá, veremos agora um pouco o estudo sobre os contadores. Primeiro que nos iremos em arquivo e podemos criar um novo projeto. Eu criei um arquivo em CFC para a disposição dos blocos que é mais fácil para a nossa unidade. Dentro da aplicação de árvores, vamos na nossa parte de programação. Com a caixa de ferramentas ao lado, eu vou ensinar aqui como puxar esses blocos, esses contadores que eu já trouxe aqui na tela. Arrastamos um bloco, um box, até a página de programação, ficaremos na janela ao lado. Iremos em Fusion Block, na biblioteca estándar, temos os contadores, que são Countdown, Contagem Decrescente, Contagem Decrescente é o Count Up, o Count Up Down é um bloco que possui tanto a contagem crescente quanto decrescente. E eu, como já estou com os blocos aqui, eu vou preferir não usar. Então, estamos os três blocos aqui, vamos fazer uma simulação, já está no modo de simulação, online simulação, já está ativado. Vamos dar um build, vamos ver se o projeto contém esse. E vamos conectar o nosso CLP Virtual. Ok, novamente todos faremos isso no Counter Up, uma contagem crescente. Pode ver que o CLPJ está em Run, então ele pegou esse valor, caiu no preset. Então, vamos fazer a contagem, ativar a punição. Ativei, CV foi para 1. CV maior ou igual PV, a saída é verdadeira. Então, está 2, a saída foi para 1. E caso eu aumente, a saída ainda se sustenta em 1. Para zerar, eu tenho que vir em Reset. Aí, ele zera o valor, e aí depois eu posso fazer a comparação novamente. Bom, Counter Down. Primeiro de tudo, eu preciso carregar o valor precipitado para CV. Então, carrego. Carreguei o valor precipitado. E conforme o valor precipitado, ele vai decrementando o valor no CV. Logo, quando eu chego a 0, a saída se torna verdadeira. E para mim, retomar isso, eu preciso carregar novamente o valor. Por fim, o Counter Up Down, ele tem... Ele é a junção dos dois blocos com o valor de preset igual. Então, o seu Del, o Terap, QD vai subindo e fazendo essa comparação. Q, U, com PB, Q, D. Q, U vai ser na saída comparando PB e CB, e CB e PB, também sai a comparação de Q, D. Os debtor C, V, com ailen Pepperfield. Para mim, retomar isso. E também, um procedimento, beleza? E obrigado!